Biel, Belinha, vovô que não tô aqui no Cantar, que dor, essa música pra vocês. Esse vovôzão, com muita alegria, com muito amor, no seu coração. Olha como chegou, o vovô chegou, para te agradar, para te amar, para te beijar, o vovô chegou. Olha como ele é lindo, esse vovôzão. Traz muita alegria, traz muito amor, para o seu coração. Olha como ele é lindo, para te agradar, para te amar, para te beijar. Feliz Natal, Feliz Natal. 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 Feliz Natal.